Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Orum e Selim trabalham no escritório, Ira vem ajudá-los. Porque Ira tinha ciúmes de Orum. Orum gostou disto. Mas ficou pendente. Porque Ira não mostra seus sentimentos por ele. Orum pensa que ela está com ciúmes dele no início, mas depois diz que tal coisa não pode acontecer. Enquanto isso, Ira diz algo em francês. Quando Selim ouve isso, ela diz que seu francês é bastante fluente. Ira também balança a cabeça. Então eles terminam o trabalho e vão para a sala. Quando Ira pensa que Selim e Orum são próximos, ela fica furiosa. Então ele diz para si mesmo que não estou com ciúmes. Então ele pensa no que Ada disse. Ira não pode confessar a si mesma, mas tem muito ciúme de Orum. Aí ele pega o travesseiro e diz você é mesmo um amante? Naquela hora, Orum sai no camarim e diz que você disse alguma coisa. Ira diz que não disse nada a ele. Depois, Orum fala com Ira sobre Selim. Ao ouvir isso, Ira joga o travesseiro na cama. Orum diz que às vezes isso também me irrita. Ira pergunta quem não entende. Orum aponta para o travesseiro e diz travesseiro. Ira diz que sim, um pouco dura. Orum deseja boa noite a Ira e vai para a cama. Antes de ir para a cama, Ira abre a janela e vai para a cama, mas ainda não consegue dormir. Quando ele olha para Orum, ele vê que os olhos de Orum estão fechados. Ele está deitado de costas. Mas Selim vem à mente novamente e, quando chega a manhã, Ira está vestida no camarim. Orum está olhando para si mesmo na frente do espelho. Quando Ira o vê, ele conta o que aconteceu na frente do espelho. Em seguida, Orum olha para a camisa e diz que não, entra na sala para trocá-la. Ira diz o que há de errado com sua camisa. Depois que Orum troca de camisa, Ira pergunta se hoje é um dia especial. Orum vai até ele e diz que você está doente. Quando Ira o vê, ela diz que não vai tomar café da manhã. Selim diz que eu a conheço também. E ele diz a Orum, coma uma colher por minha causa, se você não comer, não ficarei calado até a noite. Orum come uma colher indefesa. Quando Ira vê Orum comendo, ela fica com raiva. Selim conta a Orum algo sobre o trabalho. Então ela olha para Orum cuidadosamente. Ele diz que há poeira nele, deixe-me pegá-lo. Quando Ira o vê, ela diz que seus olhos veem bem. Então Selim se senta ao lado de Orum e coloca a mão em seu ombro. Ira se pergunta se ela tem que ficar tão perto desta vez. Então ali chega. Ali vai para a escola. Orum e Ira saem para colocá-lo no carro. Depois, Eda chega a Selim. Selim diz que não é difícil para ela estar tão perto de você estar longe. Selim quis dizer Orum ao dizer isso. Eda não consegue nem responder a Selim. Então Selim diz para Eda se eu quiser alguma coisa, eu compro e sai daí. Eda está muito zangada com esta situação. Naquela época, Ira e Orum colocaram ali no carro para ir para a escola. Orum diz para Ira, o que você vai fazer hoje, ir às compras ou algo assim, se quiser. Ira pergunta animadamente o que você vai fazer. Orum diz que irei para a propriedade com Selim. Ira fica brava com isso e diz que não precisa, então vou ficar em casa para fazer compras. Depois, Ira vai para o quarto dela. Ira está muito zangada porque Orum e Selim irão para a propriedade. Ele olha da sacada. Orum saiu para o jardim para mandar Selim embora. Quando Ira viu Selim, ela diz, quando ela trocou de roupa. Naquela época, Orum e Selim também começaram uma conversa profunda. Selim está oficialmente namorando Orum. Embora Ira esteja muito zangada com a situação, ela não pode dizer nada. Pelo que entendi, Selim e Eda também é mais perigoso, então Ira deve ter mais cuidado. Naquela época, Nussá pergunta a Selim sobre Orum. Selim diz que eles foram para a propriedade com a senhora Selim. Ele vai até Ira, dizendo que Nursá não existe mais. Nussá diz a Ira, vamos nos preparar, vamos para a prisão. Ira diz que não irei. Mas Nussá insiste nele. Ira também tem que vir. Nussá também não quer que Orum e Selim fiquem sozinhos. É por isso que parece que eles vão derrotar Selim ficando ao lado de Ira. Nussá não gosta de Selim como Ira. Espero que Nursá possa proteger Ira. Enquanto isso, Selim faz o possível para agradar Orum. Naquele momento, a pulseira de Selim quebra. Selim fica chateado com a situação e exagera para que Orum possa se cuidar. Quando Orum vê isso, ele diz que há um joalheiro conhecido, eles vão enviar. Ao ouvir isso, Selim diz que você sempre foi assim, sempre que havia um problema, você sempre o resolvia. Enquanto isso, Nussá e Ira também vêm para a propriedade. Ira ainda não quer chegar perto de Orum, mas Nussá o coloca à força ao lado de Orum. Quando Ira vê Orum e Selim lado a lado, ela diz que eles estão lado a lado na grande sala. Quando Orum vê Ira, seus olhos brilham. O rosto de Ira está vermelho, depois de Nussá pega Selim pelo braço dizendo que sente falta de estambul e diz vamos embora. Nussá conseguiu deixar Ira e Orum sozinhos, fazendo tiros de garotas realmente angelicais. Então Orum diz a Ira, tenho um trabalho a fazer, você pode esperar? Ira balança a cabeça e se senta na frente de Orum. Ira está observando Orum sem fazer barulho. Orum olha para ele de vez em quando. Mas seus olhos nunca se encontram. Ira diz para si mesma como estava indo bem, porque tudo aconteceu assim. Depois que Ira pensou sobre isso por um tempo, Selim disse a Orum que garota animada. Ele diz, acho que vocês viajaram muito juntos. Orum lhe dá respostas curtas porque está interessado no negócio. Ira diz o que você fez para se aquecer na floresta. Orum diz que não importa. Quando Ira fica chateado com isso, Orum continua e diz que queimamos esterco. Ira fica aliviada e diz que Ada não entendeu. Orum diz porque você se perguntou sobre isso. Ira diz que Ada disse que vocês Selim estiveram juntos antes. Orum diz que algo assim aconteceu por um tempo. Ira diz que eu também não sabia. Quando Orum ouviu isso, ele disse que eu deveria ter dito isso. Ira não pode dizer nada à resposta de Orum. Vamos ver onde essa coisa vai parar. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.